Música Essa correnteza assim quer dizer que ela está descendo Está descendo, mas está vindo, né? Também, né? Está vindo lá de cima, então, tipo assim, ou igual falaram que ia abrir lá, não sei o que tem, que enche aqui, né? Está forte, rapaz. Em algum lugar aí, está até carregando. Música Está deste jeito aí, Santo Antônio de Pado, ó. Vocês que estão de fora, querem ter uma noção, um parente aqui, e este aqui é o bairro São Luís, Lagoa do Sapo. Olha aí, olha o pessoal de bote lá embaixo, lá. Cheio d'água, água corrente, centro de pado. Música Música Música